MÚSICA 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 Vai para a moda de Vitorino Freire, tá? Vitorino Freire, o indicador, tá? Raimunda Souza da Paz Pereira Móra do povo alto Guarateaba Vitorino Freire Vitorino Freire MÚSICA Vitorino Freire MÚSICA Vitorino Freire Vitorino Freire MÚSICA Maria do terceiro, nós Vitorino Freire, voto conjunto Santa Cruz, Miranda do Norte Miranda do Norte MÚSICA 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 Tec, querrinho Alves de Almeida agora na Rua Nova Bacabal Maranhão Vila Correio de Dia MÚSICA 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 Bora no povoado de Estrela, São Matheus e Maranhão. Vamos fazer! Ivan Gil, que é no ar de Sousa Vaira. Bora na rua, fila do mar. Esperança, bate a bala, Maranhão! Olha, acontecendo nesse final de semana, sábado, o primeiro sorteio do aniversário de 61 anos do Armazém Paraíba, premiando assim os seus clientes. Vou conversar aqui com o Sr. Erisvaldo. Tá aqui, ó. Você vai ver aqui, meu filho. Olha aqui a quantidade de cupons que estão aqui já disponibilizados para os clientes que estão comprando bastante aqui em todos os setores da loja. Erisvaldo, transparência, credibilidade e essa grande festa que inicia hoje com o primeiro sorteio do aniversário do Armazém Paraíba. É isso mesmo. A gente fica muito feliz de estar participando desse primeiro sorteio. E aqui levando, estendendo o convite aos nossos clientes que participem, que venham até a empresa Armazém Paraíba e tenham a oportunidade de ganhar, porque tem outros e virão mais ainda premiação a todos os nossos clientes. Vale lembrar que quem não estava participando aqui do sorteio que foi sorteado, vai ser todos comunicados e entregues esses brindes, esses prêmios aí que foram sorteados. É, nós hoje mesmo já partiremos alguns clientes até a residência e iremos entregar a premiação. E contamos que todos os nossos clientes que têm o cupom em casa, preenchem e participem. Porque no próximo sábado, daqui a oito dias, com certeza teremos novo sorteio. Erisvaldo, para quem está em casa acompanhando essa reportagem que ainda não desbloqueou o cartão Paraíba, não veio comprar, aproveitar as ofertas, tem que vir o quanto antes, porque quanto mais comprar, quanto mais pagar, mais chances de ganhar. Mais cupons, mais chances de ganhar. E o Armazém Paraíba que é isso, presentear os nossos clientes. Nesses 61 anos que a gente diz assim, conte com a gente, aniversário Paraíba é isso. É dar oportunidade para os nossos clientes se sentirem ainda mais satisfeitos com essa empresa que completa 61 anos.